Você pode me ouvir por um instante? Sabe o que o Senhor quer que você saiba hoje? Que toda maldição, toda palavra contrária, todo mal lançado contra a tua vida, o Senhor transforma em bênção. Tudo aquilo que o inimigo tentou fazer para destruir a tua vida, o Senhor transformará em bênção, em milagre. O Senhor é o Deus que tem cuidado de você e tudo o que o inimigo tramou contra a tua vida. O Senhor viu tudo e tudo aquilo que foi tramado contra você, o Senhor transformará em milagres, transformará em bênção. Te fará sim vencedor, te honrará diante daqueles que tentaram te destruir. Não se preocupa com o que o inimigo tentar fazer contra você. O Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que mal nenhum aconteça contigo. Ele é o Deus que vê a tua aflição. O Senhor é o Deus que conhece o teu coração e sabe a cada preocupação que há dentro do teu peito. Ele te diz descansa, porque quem está no controle de todas as coisas é Ele. Nada acontece sem que Ele permita. E se você hoje enfrentar uma prova, saiba que quanto maior ela seja, maior é a tua vitória. Há um tempo de passar pela prova, de passar pelo deserto, de suportar o processo. Mas também há um tempo de vitória, de honra e de viver o propósito que o Senhor preparou para você. Creia, porque a promessa está de pé e você viverá.